A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 1 a 13 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus A fim de guardar as vossas tradições O efeito Moisés ordenou honra teu pai e tua mãe E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e a sua mãe O sustento que poderias receber de mim é corban, isto é consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito fácil transformar coisas em si muito boas Como normas de higiene Em manias Manias que escravizam as pessoas Tiram-lhes a liberdade Tiram-lhes a possibilidade de serem espontâneas umas com as outras E assim as pessoas se estragam, se destroem Que bom se nós pudermos aprender Com a força da palavra de Deus A ter esta linda liberdade que caracterizava a ação de Jesus Eu vou dizer a uma pessoa que não deve lavar as mãos antes de se alimentar Não, ao contrário No entanto, se eu julgo uma pessoa que não lavou as mãos Ou se eu julgo uma pessoa que não teve alguma coisa tão elogiosa e importante Como a higiene Em outras áreas Eu estarei destruindo o relacionamento com aquela pessoa Quando é mais importante a minha capacidade de amar o próximo De servi-lo, de fazer-lhe bem Do que aquela norma que eu posso, se não administrar bem Transformar num peso para a vida das próprias pessoas É um belo desafio encontrar o equilíbrio E nosso Senhor sabia fazer isso Afinal de contas, Ele é Deus e é homem Nós recebemos a graça para viver da mesma forma E queremos também nos empenhar Dando tudo o que depende de nós Para nós vivermos dessa forma Nessa dedicação, nessa seriedade Ao plano de Deus Dessa forma, nós não transformaremos uma tradição num peso Nós temos muito esse costume Ah, porque é tradição Às vezes uma tradição vem a ser superada Vem a ser melhorada Vem a ser aperfeiçoada Que nosso Senhor nos conceda esta gloriosa e linda liberdade dos filhos de Deus É palavra de vida eterna Acabé de vida e o que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto